Salve, minhas pretinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que vocês estavam me pedindo muito lá no Instagram, e por isso eu resolvi fazer uma votação. Hoje eu reservei o dia pra gravar maquiagem pra vocês. E como eu tô usando um tipo de maquiagem meio que diferente atualmente, não é uma maquiagem que eu inventei, porque graças a Deus nesse mundo de internet a gente não precisa inventar mais nada. A gente se inspira, a gente tem pessoas como inspiração, entendeu? Então rola toda essa troca que é muito legal. Provavelmente vocês devem ter visto uma dessas fotos circulando pela internet, seja no Pinterest, seja no Instagram, enfim. Então eu me inspirei nessas meninas maravilhosas que têm feito essa maquiagem meio que diferentona, que é uma pálpebra inteira, somente com uma sombra, seja ela em gloss, enfim, não importa. E o que eu achei interessante foi um elemento muito importante que eu usei nessa maquiagem, que talvez seja o mais importante de todos, e eu espero que vocês continuem acompanhando pra vocês poderem descobrir o que que é, tá bom? Gente, outra coisa, quero agradecer desde já a todas as pessoas que votaram lá no Instagram. Se você tá vendo esse vídeo agora, saiba que esse vídeo foi um vídeo criado, e o resultado vocês estão vendo agora, porque pessoas votaram lá no Instagram e decidiram que eu deveria gravar essa maquiagem que eu tô gravando agora, tá bom? Então, todas vocês que participaram, um beijo, e vamos assistir o vídeo comemorado, porque a sua maquiagem, a maquiagem que você votou, ganhou hoje. E se você não me segue no Instagram, não tá sabendo hoje, né, o que acontece por lá, dessas votações, desses vídeos que eu apareço aqui falando que o pessoal lá votou, e eu tô fazendo o vídeo que o pessoal pediu, o que que tá faltando pra você poder me seguir lá e fazer parte desse time? Não entendi ainda, meu anjo. Já foi me seguir no Instagram? Vai lá e continua acompanhando, tô lá todos os dias, ou quase todos, pra gente poder fazer essa troca legal, tá bom? Então vamos começar com essa maquiagem que eu já tô aqui falando demais. Então vamos começar hidratando a carinha, né? Tô usando esse meu Nivea aqui, latinha, que já tá quase acabando, vou mostrar pra vocês a realidade. O Nivea tá quase acabando, mas é porque eu uso bastante. E eu tô gostando bastante dessa vibe de hidratar a pele. Agora eu vou usar o meu primer da Contém Magrama, que também é maravilhoso. Ele não deixa a pele tão ressecada, porque o primer, a maioria dos primers, eles dão aquela matificada na pele, mas mesmo assim acaba deixando um pouquinho ressecada. Mas eu gosto desse que, ao mesmo tempo que ele deixa a pele bem mate, ele também tá aquela hidratada, sabe? Então, vou aplicar um pouquinho dele no meu roxo, só um pouquinho. Não precisa ser muita coisa, mas na zona T mesmo, que área que eu tenho mais oleosidade na minha pele. Então eu venho aplicando com a pontinha dos dedos, dando leve batidinhas. Aquele truque de sempre que eu já falei pra vocês, né? Se essa é um reboco, que é a minha base preferida. É a Tracta. Vocês sempre me perguntam, mas é a número 05C, entendeu? Esse é o meu tom de pele. E eu não preciso nem falar mais nada pra essa base, porque eu tô puxando muito a sardinha na Tracta, né? Já tá aparecendo até... Sei lá, parece combinado, mas não é não, gente. Gosto de aplicar direto no rosto. Let's go! Now we're gonna have lots of music coming up. Agora eu vou aplicar o meu pote da Saulo H Já caiu a tampinha, mas não tem problema, o importante é o conteúdo, não é mesmo? Hora do corretivo Pra mim essa cor até que tá um pouquinho mais clara, porque minha pele tá um pouquinho mais bronzeada Mas eu uso mesmo assim, né? Sou abusada e não vou deixar de usar produto nenhum E é bom que ele deixa a pele bem iluminadinha, do jeito que eu gosto Se essa marcação básica vocês já estão cansadas de ver, nada tão novo Pele já selada, vou espalhar o produtinho, né? Que eu já deixei agir Não vou deixar agir por muito tempo, porque eu não quero que também fique com essa aparência tão clara assim Então eu acabo retirando o produto logo assim que eu aplico Então eu vou deixar o meu pote da Saulo H Então eu vou deixar o meu pote da Saulo H Agora vamos para o blush, né? Não pode faltar Eu também não gosto de fazer uma coisa muito carregada, não Então eu faço bem em cima do contorno Acho que eu já falei pra vocês como que eu passo blush, né? Eu insturo terracota com rosa E um tonzinho de pêssego pra não ficar também Bem rosão, muita informação Hoje é uma coisa bem neutrina Só pra dar aquele arzinho de saúde mesmo Vou fazer um contorninho bem de leve no nariz Porque eu também não tô querendo fazer uma coisa muito marcada, não Então eu peguei só um pouquinho só de pó Vou marcar de um lado Vou marcar do outro Despretenciosamente E aqui também pra dar uma subidinha Pra deixar ele um pouquinho mais arrebitado O famoso nariz em pé É isso Agora eu vou pra sobrancelha rapidinho Depois de preencher eu volto pra falar com vocês Voltei E agora eu vou usar esse meu fixadorzinho de maquiagem maravilhoso Da Conteima Grama, que eu também adoro Pessoas dividem muita opinião, né? Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam Eu gosto muito Então eu gosto de aplicar ele antes no meu rosto Principalmente nas áreas que eu passo o iluminador Porque eu sinto que ele deixa o iluminador mais aparente, sabe? Então faz um efeito muito legal Principalmente nessa área aqui Que eu gosto bastante de aplicar Logo depois, eu não espero nem secar direito Eu já venho com ele, meu filho Já passo o meu iluminador maravilhoso Gente É um vício, eu sei Tem gente que não gosta, mas assim, né? Vão fazer o quê? Eu adoro Eu posso até mais aqui, né? Faltou um pouquinho aqui É isso Agora é só espalhar Com o meu pincel de vassourinha Que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, né? Eu vou ir espalhando levemente Daquele jeitinho Que vocês sabem Tendo feito isso Acho que aqui a gente já finaliza a parte da pele Que vocês já sabem Mas eu quis fazer esse passo a passo com vocês Pra gente poder ir falando e tal Sair um pouco daquele formato todo engessado Mas vamos pro que interessa Agora chegou a hora do nosso olho Primeiramente eu vou usar essa sombra aqui Da Contém uma grama Tranquila Vou construir no esfumado Pra não poder, né? Bater lá na parte da minha sobrancelha Que eu não quero atingir aquela área Eu quero deixar essa área bem clarinha Então você vai controlando, né? O pincel Até onde você quer que chegue O alcance que ele vai ter No caso, né? E aí é isso, ó Fazendo movimento de zigue-zague Pra tirar a marcação Pra não ficar aquela coisa tão marcante Gente, esfuma Entendeu? Eu não sei quem foi que inventou o esfumado Mas deve ser uma pessoa muito abençoada De onde ela estiver Ela estará sentindo essas vibrações Extremamente positivas Minhas aqui E aí Esse que é o diferencial Eu sempre puxo esse meu esfumado Um pouquinho pra depois dos olhos Tá vendo? Aí eu vou dar essa puxadinha aqui Bem garota Entendeu? Tipo assim Puxando ele mesmo pra fora Eu acho que o refeito fica maravilhoso Vou aproveitar que já tô aqui Vou fazer no outro olho também Pra gente poder ganhar tempo Então, ó A mesma coisa que eu fiz no outro olho Vai construindo esfumado Você vai vindo aqui na lateral Vai batendo onde você quer chegar E depois você vem Você vem espalhando a sombra pra baixo É assim que eu primeiro deposito Deposito mais uma vez Pode ser que um fique mais pra cima que o outro Mas não tem problema não, tá? Eu mais que ninguém tô acostumada Que não existe maquiagem perfeita Existe maquiagem bonita Bem feita Mas perfeita Nunca Então tudo bem Se não ficar exatamente igual Um olho pro outro Tá? Então essa parte a gente já concluiu E agora vamos pra parte mais interessante Que eu vou mostrar pra vocês agora Gente, eu comprei esse batom aqui Na Natura Tem mais ou menos um mês Ele é da coleção Natura Faces É um batom metalizado E a cor é A cor cobre É isso É a cor cobre do batom metalizado Não tem muitas opções Então ele tá facinho de achar na revista Lá atrás na parte da Natura Faces, tá bom? Então, ó Vou pegar Esse é o meu elemento surpresa, gente Eu vou pegar ele aqui Um pouquinho Venho espalhando Deposito Ele é bem aqui, ó Em toda a pálpebra móvel Dessa maneira Tendo feito isso Vou precisar desse pincelzinho aqui Pra me auxiliar Que é um pincel tipo Como se fosse Um pincel pra coisas mais molhadinhas, né? E agora Eu vou dando batidinhas Pra poder mesclar A sombra em pó Com esse batom líquido Que mais parece sombra, né? Vamos combinar Ó E você vai Dando batidinhas nele Vai levantando ele, né? Em toda a pálpebra móvel E até um pouquinho Depois dela Pronto Eu fiz Eu acabei de fazer Minha primeira camada Agora Vocês já conseguem ver Uma diferença de um olho Pro outro Mas ainda não acabou aí não, bebê Tem mais uma camadinha Por cima Mais uma vez E vai espalhar Agora uma quantidade Bem generosa Entendeu? Porque essa daqui A gente quase não vai espalhar A gente só vai dar Umas leves batidinhas Com o próprio aplicador Então não fica com medo não Vambora Limpa o aplicadorzinho Do batom Na base dele, ó E a gente vai espalhando De novo Dando uma subidinha Pra não ficar aquela coisa Tão marcada Na sombra, tá bom? Então a gente vai subir Um pouquinho Tendo feito isso Vou usar de novo Meu pincelzinho Pra me auxiliar Mais daqui Na parte de cima Pra deixar um pouquinho Mais uniforme Vamos deixar com uma Difícil Gente, finalizei O primeiro olho Tá exatamente assim Lógico que a gente não chega Na metade Vou fazer no segundo olho Pra vocês, tá bom? Basicamente a mesma coisa Facinho, facinho Vamos lá Pega o batom líquido Deposita a sombra Lembrando que pode ser Qualquer tipo de sombra Eu usei a cobre Porque eu acho essa cor Bem bonita E eu gosto de tons Alaranjados Então O Newt é agradável, né? Vem com o meu pincelzinho Pra auxiliar Dando leves batidinhas Bem delicadinha mesmo Subindo, tá? Oh, there's a manir aqui Vem com o meu pincelzinho Então E aí Vem com o meu pincelzinho Já apliquei a primeira parte, vamos de novo, né, para o nosso próximo passo. Agora eu vou usar a minha máscara de cílios da Eudora, maravilhosa, Eudora Sol. Eu gosto muito dela porque ela dá um super volume e ela dá um efeito muito legal nos meus cílios, que é o efeito que eu vou mostrar para vocês. Nessa maquiagem eu não vou usar cílios postiços, que eu acho que o grande diferencial dela é não usar cílios postiços, é deixar os cílios mais naturais, bastante carregado na máscara de cílios e já é o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Música Depois que ela vai secando, eu vou passando o meu gloss, que é o gloss que eu uso sempre, quem me acompanha aqui já sabe. Mas antes dele eu vou passar o meu batom da Eudora, é o batom caramelo, ele é novo, gente, eu corri muito atrás desse batom, comprei com a minha amiga Amanda. Um beijo, Amanda. Se vocês estiverem procurando revendedoras e forem daqui de São João, me procurem que eu tenho uma revendedora ótima para vocês, tá bom? Música Vocês lembram desse pincel aqui que eu estava usando no começo de espalhar a sombra e tudo mais? Então, você vai pegar o restinho de produto que ainda tem nele, né? Esse pouquinho mesmo. E você vai simplesmente passar na base dos cílios inferiores, ó. Música 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 E agora a gente vai pegar um pouquinho mais de máscara de cílios. Prontinho, faço meu fixador de maquiagem mais uma vez, principalmente na área dos olhos, pra poder, né, ajudar a fixar tudo, deixar tudo bem bonitinho. Música 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 Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que participou lá no Instagram, votando, me ajudando, enfim, de todas as formas, respondendo os directs, respondendo lá na foto, comentando. Muito obrigada, vocês são maravilhosas e eu agradeço muito por poder contar com todas vocês. Vocês são peças fundamentais de tudo isso aqui que eu tenho vivido e de todas as coisas que eu ainda vou viver, tá bom? Espero que vocês continuem me acompanhando, me ajudando como sempre, pra gente continuar se ajudando assim, né, com essa troca tão legal que a gente sempre tem, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau.